Olá pessoal, sou a doutora Mariana Moscovitch e vou comentar hoje a aula de ontem do professor Andrew Lees, um grande mestre no Distúrbios do Movimento do Hospital Queen Square de Londres. A aula dele foi sobre Parkinsonismo atípico, que ele até criticou um pouquinho esse termo como Parkinsonismo atípico. Ele começou a aula mostrando os pacientes da década de 50 com Parkinsonismo, como são diferentes de hoje. Hoje nós temos mais qualidade de vida e o paciente vivendo muito mais. Comentou sobre os critérios diagnósticos, que ele mesmo foi responsável por realizá-los, os critérios diagnósticos do Queen Square de Londres, do Brain Bank, onde nós precisamos, para falar que o paciente tem Parkinsonismo, ele deve obrigatoriamente ter lentidão, ou seja, bradicinesia. E depois pode estar associado ou não aos outros sintomas, como tremor, rigidez ou estabilidade postural. Falou um pouquinho sobre, então, os Parkinsonismos atípicos, sobre como muitas vezes acaba sendo difícil o diagnóstico, né, nos pacientes que temos que sempre lembrar dos red flags, ou seja, dos sinais de alerta, né, o paciente que tem uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, o paciente que tem uma evolução muito rápida, que não responde muito bem às medicações, né. Então, ele citou diversos red flags, citou como diferenciar os pacientes com paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, até comentou sobre um caso que tinha sido diagnosticado com atrofia de múltiplos sistemas, mas no final, no neuropatológico do paciente, né, na avaliação do cérebro do paciente, acabou sendo que ele tinha mesmo a doença de Parkinson. Então, muitas vezes, é, acaba sendo difícil mesmo, porque essas doenças, elas acabam sendo muito similares em algum dos casos. Citou bastante sobre o trodate, né, o SPECT com trodate, os exames de imagem, que muitas vezes nos ajudam a diferenciar nesses casos, mas ressaltando que, para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, é clínico e não se deve pedir ressonância magnética, né, para todos os pacientes. Foi uma aula brilhante, como sempre, onde eu mesma aprendi bastante, aprendendo sempre com o professor Liz, e esse foi um resuminho da aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui nas atualizações do Congresso Brasileiro de Neurologia de 2021. Um abraço, até a próxima!